Eu também estou te ouvindo bem. Certo, certo. Nosso amigo partiu, né, rapaz? Que pena, pô. Pois é, pois é. Foi um pioneiro no rock, rapaz. Primeira experiência que eu vi aqui no rock nacional foi o Zeguei, né? O Zeguei chegou de uma forma mais intensa, né? Ele nos procurou lá, pô. Estava sempre coisa. Depois, ultimamente, ele estava lá em Saquarema, né? Saquarema que ele vivia lá, né? Isso, isso, isso. Mas eu estava há algum tempo querendo falar um pouco com você, pelo menos, né? Porque eu estou com um programa de rádio e gostaria, então, de aproveitar essa oportunidade, já que não tivemos nenhuma, assim, de saber um pouco, assim, pelo menos, um pouco da tua história, né? E eu já entrevistei mais de mil novecentos e oitenta e dois artistas nesse tempo todo, né? E eu vejo que você está sempre em contato com o Luiz, pô. É, o Luiz Siqueira, no caso, né? Siqueira, é, Luiz Siqueira é o guitarrista. É, eu tive um contato com ele, alguns anos atrás, até, inclusive, era noventa e nove, dois mil, quando eu estava em Saquarema, só que o Siqueira estava no Nordeste. E aí, até eu estava com o Serguei em Saquarema, foi engraçado, porque a gente estava saindo de uma, de uma boate lá, que o Serguei estava lançando o livro dele, na época, em dois mil. E aí, na época, o Evandro Mesquita estava virando, que era da Blitz, né, da banda dos anos oitenta, estava virando secretário de cultura. E aí, eu lembro, até hoje, que, naquela época, não tinha celular, eu liguei de uma cabine para o Siqueira, né, lá para o Nordeste mesmo. E batemos um papo, era de madrugada, assim, e aí o Serguei pegou o fone e falou com ele diretamente, assim, sem cerimônia nenhuma, ali, alô, aqui o Serguei, então! Era assim mesmo, aquele olho muito azul, ele balançava a cabeça, isso, isso, era. Era de um cacueta, ele balançava a cabeça. É, era um personagem, era um personagem, né, de fato. Era um figurado, assim. E aí, eu tive, aí eu tive um tempo de convivência com ele e tal, e aí, a coisa se estendeu até esse período aí, enfim. Aí, a memória dele foi um pouco se comprometendo, né, então, essa coisa toda. Mas eu estava por dentro, assim, do trabalho de vocês, desde The Angels, The Youngsters, né? Mas não tinha, eu não tinha oportunidade, assim, de localizar todos, assim, né, então... É que, inclusive, do parte dele, o GB, que era o nosso guitarrista original, né, ele morreu muito cedo, morreu com 35 anos. Ele largou a banda, né, ele, a gente pegava, depois que eu fiz uma gravação com o Roberto, que gravamos o Jovem Guarda. Eu fiquei, eu também saí da banda e, em 1966, eu larguei a música, porque eu estava me formando arquitetura. Mas o GB largou, assim que nós gravamos em 1965, o Loco Pê, Jovem Guarda, ele saiu do grupo, porque ele foi tocar com o Bruce Henry e um outro baterista. Ele formou um trio. E depois ele começou, se perdeu no mundo, entendeu? Aí depois voltamos a falar, mas ele pegou, entrou num caminho, coitado, de autodestruição e acabou morrendo com 35 anos. O cara, o guitarrista é genial, rapaz, ele tirava leite de pedra, você vê as gravações? E depois, a gravação nossa, ele me dava a guitarra havaiana, pô, com um vidro de remédio, pô. Ele tirava tudo que era coisa, era um roqueiro. Ele era o roqueiro nato, porque na banda, nós tínhamos uma formação de baile, né? Então, ele tocava tudo quanto era estilo. A gente tinha formação de jazz, de rock, de samba, de tudo, de bossa nova. Mas ele era o roqueiro autêntico. O GB, ele foi meu amigo de força, a gente sentava no meio-fio e ele aprendia a tocar violão. Eu com um tabuletezinho, pô, batendo, acompanhando e tocando. Mas ele só tocava rock, ele não admitia nenhum outro. Ele até acompanhava a gente nos bares todinho, mas ele não fazia, só queria saber rock, então. Mas foi uma pena, ele deixou. Depois, mais tarde, o Carlinhos também morreu, né? O Carlos Becker, né? Carlos Becker. Ele já faleceu mais velho, né? Ele já tinha até largado também. Ele era marido da Célia Vidéria, depois da Célia também morreu. Então, foi as perdas que nós tivemos. O Sérgio tá lá na Bahia, ele ainda toca lá nos bares de Arraial da Vuda, lá na Bahia, em Porto Seguro, né? O Luís tá lá em Teresópolis, né? É, isso. O Joninho, o Vona, o Vona, o Vona tá em Campos, que ele dá aula de música, ele começou a tocar teclado também, toca blues com grupos de lá. Eu tô aqui, pô, compondo, pô, de vez em quando eu toco um amigo ou outro, pô, mais na composição e acompanhando a história todinho, junto com os amigos. Publiquei o livro sobre a história, pô, que a gente tinha, meu filho também é músico, né? Ele que insistiu, pô, pai, quantas histórias você tá aí hoje, como eu tinha muito material guardado e fotos e histórias todinho. Aí eu lancei o livro, Memória do Baterista Canhoto, com o tempo que a gente conviveu, né? Essa parte todinha maravilhosa, foi um tempo tranquilo, né? A música é mágica, né, pô? A música não larga a gente. Eu parei com a música profissionalmente, quer dizer, eu não paro. Até hoje eu vivo compondo, porque a música, ela entra em mim sem eu querer. Tô fazendo um trabalho de engenharia, de arquitetura, pô, ela entra na cabeça, eu tenho que parar tudo pra dar passagem pra ela. Ela chega e diz, ó, me para tudo que eu cheguei. Você entende bem como artista, você entende como é que é essa coisa? Sim, claro. Eu trabalhei em todos os níveis, né? Eu sou cineasta, então eu também fiz um trabalho não só. Você registra toda a arte e permeia todos os campos. Você tem que, por necessidade, você tem que estar em todos os campos mesmo pra poder reproduzir o que você faz. É, na verdade eu também me considero escritor, né? Eu já tenho algumas coisas que a gente... Mas lógico. Mas eu sou bem detalhista, entende? Então como eu vejo vários trabalhos aí que outros autores aí tentaram contar a história, eles sempre deixam alguma coisa faltando, sempre... Não, vou falar das músicas. Cada músico conta do seu ponto de vista. O seu ponto de vista também. Mas sim, é válido, né? É válido. Aí eu complemento, né? Mas cada um complementa uma parte. Não, por exemplo, você, né? Você tem o seu livro. Aí tem o outro músico lá que tem o dele. Aí eu reúno todo esse material, crio um ponto de vista... Um ponto de vista não. Meu ponto de vista não pode ser o meu ali. Eu discordo de alguns jornalistas, né? Eu também agora estou quase já ganhando a minha credencial de... Eu já era jornalista, já trabalhei em alguns jornais também, mas eu gosto de falar disso. Ah, sou jornalista e tal. Então assim, mas eu vou receber, né? Já trabalhei profissionalmente, coisa e tal, direto assim, já fui trabalhando. Então já era, digamos, dá para dizer assim, ah, eu já tinha potencial nato para isso. Então desenvolvi, né? Então aliado... Cada um tem um dom, né? Cada um tem um dom. Então o dom é do jornalista, ele é nacionalista. É só aculturou um pouco mais, mas o dom já veio de... É, e é só com músico assim. Aí a gente vê como tem muito músico que toca pelo ouvido, né? É, no meu caso. É, no meu caso. É, então esse é o verdadeiro talento. Eu era canhoto, né? É. Eu era canhoto. É, e... Como é o que eu fazia? Eu não tinha muito estúdio de música, não tinha nada para... Eu tive que desenvolver o método meu para poder sobreviver, senão não tinha jeito. E deu certo, né? Por acaso. E aí eu... Fora isso a gente faz algumas amizades, né? Porque eu... Esse pessoal todo aí eu converso de madrugada, né? Quando eu estou no... Períodos que eu fico acordado de madrugadas e outros não, né? E aí... Eu vi... Conversava com o Serguê, altas madrugadas. O... O... Agora... É... Mais recentemente o Serginho... Esse... O Sérgio Vilato... É, que está nos Estados Unidos. É, o Vigilato, né? É, o Vigilato. Ele faz sempre contato comigo também, entende? Sempre... É. Sempre se comunicando. É. E aí... Eu falei com o Sérgio esses dias, Sérgio Becker. Esses dias não. Eu faço algum... Algum período aí. Porque eu... É. Preciso eu falar com ele, né? Assim como eu estou falando com você. Para eu montar... Porque assim, ó... Um pouco eu discordo do teu ponto de vista. Não, que você falou... Ah, que eu já contei tudo. Eu já falei tudo. Eu acho que não. Porque até... Porque as perguntas que eu vou fazer... Sim, são completamente diferentes. Entende? Porque é um mundo... Você vê se naquele tempo eu conto o que eu vivenciei. Sim, sim, claro. Sim, claro. Eu sou muito amigo do Renato e do Bloquete. Sim, sim. O César, o Bastista, é muito meu amigo do grupo todinho. Sim. Quem mais tinha interação. Porque nós fomos companheiros de CBS, né? De gravador. Então ele estava sempre em contato. E ele é muito engraçado. Pô, a gente vivia... Do grupo todinho, era o mais comunicativo. O Renato era mais fechadão. Ficava na dele e o César, porque era o pedido dele, o César. Ele era muito comunicativo, né? Muito bacana. Então ele tem outra vivência. Depois ele tocou, inclusive. Continuou tocando com o Roberto, que eu parei de tocar. Eles continuaram na sequência com o Roberto Carlos. Ele tocou, fez um monte de gravação com o Roberto depois disso aí. Sim. Então cada um tem a coisa. A maneira que eu falo é que naquele ponto, o que que acontecia? Depois de 50 anos da história do Jovem Guarda, se contava uma história muito distorcida. Isso. Porque não se conhecia a história. Uma coisa que eu contestava era o seguinte. O Jovem Guarda começou em São Paulo, no programa Jovem Guarda. Tudo bem. Ali foi um ponto de divulgação para a televisão. Mas a história do Jovem Guarda começou lá em 1962, com o Roberto nos procurando. Pô, a gente acompanhava o Roberto no programa do Jovem Tomatugo, hoje é dia de rock. Ele não tinha banda. Ele ia cantar e a gente acompanhava ele. Aí a gente chamou, a gente estava gravando já o segundo longplay. A gente chamou, vem cá, quer gravar conosco para ele na contramão? Vamos gravar. E daí fez uma amizade e uma sequência que foi pelos três longplay. Foram 40 músicas que nós fizemos arranjos e gravamos com ele. Então essa foi a ótica que a gente teve. Aí foi o Wanderleia, foi o Gerradriani, foi o Reinaldo Raiol, o Paul Serguei, os Golden Boys, a época foi na noz, a Edminha, por várias, várias faixas de Vizabém, o Robert Liv. Então esse pessoal todo dia, Célia Vilela. A própria Célia Vilela. Então a gente conversou com esse pessoal todinho. Com a Célia Vilela também gravando o longplay F15 Espacial. Então nós tínhamos o contrato, então esse é o ponto que, mas paralelamente, todo mundo estava ali, né, quando o, 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 o Lafayette. O Lafayette, ele gravou inclusive muitas faixas conosco lá com o Roberto. E muito, entre muita, muita parte que ele botava o teclado. E ele era originalmente, eu conheci o Lafayette, que ele era de uma banda chamada Brutin' Rockers, pô. Inclusive eu ia até tocar com ele, acompanhando, o baterista, ele ficava sem baterista, tinha acompanhado Célia Vilela. Aí meu convidado, eu fui até junto com eles. Tinha o Bruno, tinha o... O Lafayette voltou a gravar, participar conosco. Então era um grupo, era uma alegria. Você não imagina, cada vez que tinha uma gravação do Roberto, a gente ia gravar, aquele encheu o estúdio de todos os artistas, vinha o Herá, tudo, ficava numa festa geral. Se você observar bem, na gravação do Roberto, o vocal, onde tinha o vocal de base, ou eram os Golden Boys ou as irmãs dele. Ela é vinha junto com uma coisa que é o Tri Esperança, entendeu? Então esse vocal de base, todo era apoio, só que ele ficava, gravava em off, né? Eles eram da gravadora Odion, não podia aparecer na CBS. Então ele dava o apoio, o aporte para a parte de vocal de base. Então eram as coisas desses bastidores que não eram divulgados. Então a história que saiu, não, não foi em 65. Em 65 foi a eclosão do Jovem Guarda, quando saiu o longplay Jovem Guarda. Esse longplay era loucura. Nós gravamos num dia, nós gravamos dez músicas, e voltamos um outro dia para gravar umas duas. A coisa saia enfiado assim, blum, sabe? Então era uma loucura aquilo. E é uma história que não estava contada. A minha parte eu conto agora. Logicamente, cada um vai somando o ponto de vista de cada um, Poxa, aí enriquece, né? Sim, 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 porque... Toda história é isso, né? Tem vários personagens, pô. O Sérgio Vizlato viveu essa época também. Com o Jet Black, pô, caramba. Eu já tenho umas seis horas de conversa gravada com o Sérgio, né? Então, porque ele fala bastante, é bom até, claro. É, ele é engraçado. Então, ele está lá nos Estados Unidos, lá e tal. Estados Unidos, né? Aí, quando... Claro, agora faz um tempo que eu não falo com ele, Mas é porque... Ah, faz uma entrevista comigo e tal. Eu falei, não, mas é claro. É que eu só não tinha o contato. Porque a... Desculpa ter que falar, mas eu vou falar, né? Porque eu sou uma pessoa transparente. É uma característica minha, né? A honestidade. Pior é... Eu acho que é isso. Eu acho que eu... Tempo que sei, lógico. Eu tenho dúvida, pô. É, e... Não, é que tem uma senhora aí que tem um blog, né? Que ela não é jornalista, que ela não escreve. Ela não escreve. Isso é uma verdade. Ela está bem intencionada. Ela pega textos de outros, publica ali e divulga e faz a divulgação dela dos artistas. Só que ela pensa que os artistas são o uso campeão dela. E não é. Os artistas são de todos. De toda a imprensa, né? Assim... Não é que os artistas são de toda a imprensa. Eles estão à disposição, ou podem estar, de toda a imprensa. Ou quem queira contar a história, porque eu não estou concorrendo com ninguém. Eu estou fazendo uma coisa que ninguém sabe ainda, assim. Sabe que é a história do rock, mas não sabe que formato eu estou fazendo isso. Então, é meio rock on the floor. Então... E depois, o trabalho de você, o seu trabalho, inclusive, dos dois colegas importantes, porque se não houver esse trabalho seu, a história morre, pô. É, porque... Mas é uma situação que o pessoal morre. Como eu sou um pouco mais jovem, no caso, eu sou jovem, assim, ainda. Pode dizer... Olha, você, pô. Eu sou de uma geração de... Não, eu quero dizer assim, eu posso levar isso aí por mais tempo, entende? Assim, eu vivendo mais, eu vou tornar isso aí vivo mais tempo. E você, inclusive, se abre de ponte entre esses encomenços da jovem guarda rock com todo o movimento que está vindo na sequência, até chegar hoje em dia, entendeu? Então, isso é importante você pegar e relatar e registrar em vídeo, em imagem. É, são três coisas diferentes, né? Uma é eu, através do texto, né? Se você for em algum... Não sei se você nunca entrou no blog lá para ler as matérias. Tem algumas matérias... Não, o senhor me falou, quando o senhor falou, eu vou entrar no blog... É, porque entrando lá, você vê as pessoas se manifestando, né? É, você vê ali o filme do Erasmo que eu critiquei, as pessoas estão elogiando lá a crítica que eu fiz. Porque é uma crítica honesta, né? O Erasmo fez... Não, mas eu acho... O Erasmo fez... Só me permite falar uma frase aí, não sei... Mas assim, só para não perder a linha de raciocínio. O Erasmo fez um filme que ele está enganando a si mesmo. E no filme, eu não sei se você assistiu, mas no filme ele só cita as pessoas... É como se existisse só Roberto e Vanderlei e ele. Então, é um absurdo. Eu vi o filme e achei um absurdo. Então, eu tinha que escrever para informar o público das coisas erradas que o filme mostra, né? O Roberto Carlos de cabelo comprido em 58... De onde? Não tinha cabelo comprido em 58... Era topético brilhantino ainda, porque o cabelo comprido vem depois, né? Época dos Beatles, né? E tal, coisa e tal. Então, esse detalhe estético tem que cuidar quando alguém compra uma história. É, inclusive, tem a ver com você que é o registro visual, né? Isso. É o registro visual. Você guarda a imagem, a imagem fixa você. E você, com a tua vivência dentro da imagem, você vai registrando cada fase. Inclusive, a fase da época cultural que eu procurei. No meu livro, eu procurei reproduzir um pouco da vida. Como é que era a vida boêmia naquele tempo dos músicos, entendeu? Porque hoje isso é impossível. Como é que eu imagino hoje, sair no Rio de Janeiro, às 3, 4 horas do estúdio, perto da Praça da República, ninguém tinha carro. O Sérgio tinha carro, mas quando ele não estava com o Sérgio, quando o Sérgio ia embora, ele pegava ônibus, pô. Pegava ônibus, pô. E pelo meio da noite ia terminar a noite no Beco da Fome, no Cervantes, lá em Copacabana, no Fiorentina. E não tinha assalto, não tinha nada. Você vivia lá pela noite, tranquilo, tranquilo. Era a vida boêmia, que você vivia nas boates, no show, a gente fazia show em todos os países. Era uma coisa que hoje se perdeu. Mas na minha geração, você tinha quase todo sábado e domingo, você tinha um baile. Ou tinha na casa do Edioquém, ou tinha num clube e tal. Eram vários clubes e várias coisas. Então, saía todo aquele movimento. Era um movimento musical incrível. A juventude ficava, era boate, era tudo. E isso, o tempo foi modificando. A vida muda, né? Foi um pouquinho mudando o cenário. Hoje são as baladas, você não tem mais quase atividade de clube, nem de dança, né? Porque o clube era dançante. A gente tocava cinco horas seguidas, todos os ritmos, todos os estilos, tudo que vinha na ordem. Então, isso deu uma vivência para o músico, né? Porque a grande escola, para mim, a grande escola do músico, mesmo tocando a parte do rock, a grande escola foi a vivência de baile, que eu era obrigado a tocar tudo contra a música, a música latina, jazz, rock, blues, pô. Então, você forma o samba, nos diversos estilos de samba, a música baião, a música regional. Então, quando você vai isso trazer para fazer um arranjo da música do Roberto, quando ele chegava para a gente, como é que ele fazia? Ele pegava um long play, a música era aquela versão, ele pegava, trazia a letra e o long play. Olha aqui, vamos gravar essa música, passava para a gente, a gente gravava num gravador de rolo, né? Que era o Roland Seck, não tinha cassete, você imagina. Os anos 60 não tinha nada disso. É, já é uma parte mentirosa que o filme mostra, né? O que eu desconheço, porque tem uma cena de 68, que o ator que faz o Erasmo, que não é parecido, é um bom ator, mas ele não é parecido, ele é magrinho, o Erasmo era um cara forte, alto. Ele usa uma fita cassete dos anos 70, eu acho que só nos anos 70 tinha fita cassete, não é verdade? Essa fase inicial do Roberto era o gravador de rolo que a gente gravava e quando ele tinha a música que era a música dele, ele pegava, levava o violão, gravava, cantava no violão a música para nós, nós gravava no play, depois ele marcava, daqui a 15 dias no estúdio. Aí nós fazíamos todo o arranjo, no dia a gente botava, eram quatro faixas por noite que a gente fazia, e lá a gente debatia na hora, pegava quando tá bom, não tá, vambora, tudo na hora, é muita coisa improvisada, né? Você tinha que pegar na hora, não gostei, ele ficava no aquário, é, falta o detalhe, tinha mania de falar, falta o detalhe, falta o detalhe, a gente corrigiu o detalhe e todo mundo gravava com um canal só, né? Então se mexia na cadeira, para a gravação, então eram 20, 30 vezes que você tinha que gravar cada faixa, pô. Então era uma coisa interessante que hoje você faz uma maquete da música, né? O músico hoje não erra, ele pega mesmo que ele erra e ele corta, vai, faz, foi lá na mixagem, ele resolve tudo. Lá não se errasse qualquer coisa, para a gravação, refaz todinho e vamos outra vez e mais outra vez, até chegar no ponto, não, tá bom, então vamos passar pra outra. Então é um negócio interessante, né? E é uma história que não era contada, esse bastidor, ele não era contado porque não era visível, pô. Sim. Então, e você tem esse dom de registrar a coisa e você é observador, você como conhece a história, você vai pegando e retocando, é como se tivesse um filme, né? Eu não sei se eu estou falando coisa, você faz o filme, aí você é a parte de corte, você vai, não, não, tá aqui, você pega, faz a edição, põe um, pode, daqui a corrigir o negócio, pega outra cena, monta outra cena, mais ou menos o que você faz é isso. É, é, são duas coisas... É, deixa eu explicar, são duas coisas diferentes, uma coisa é que eu não vivia a época, se eu estivesse vivo na época e tivesse a minha câmera, essa, se eu fizesse uma viagem no tempo, eu ia ser o único cara que ia ter os registros, porque eu ia estar nos lugares onde as coisas estariam acontecendo, e eu ia guardar esse material, porque a gente não se vê esse material disponível. Mas é, quando eu passei a captar, eu passei a presenciar os lugares onde esses pioneiros, ainda em atividade, estavam se apresentando, se reunindo. Então, como no caso, só para dar um exemplo, né? O Serguei, por exemplo, que eu consegui captar coisas dele de 20 anos atrás, então isso significa que eu não sou nem tão velho, nem tão jovem, mas é um meio termo. Mas, enfim, diríamos assim, né, para entender, o Serguei, há 20 anos atrás, ele ainda estava em atividade, ele ainda se apresentava, mesmo com todos os recursos, às vezes, que faltavam, né, de se preparar para ir para o palco, essa coisa, que o que chamava atenção era que ele improvisava, então ele ia ali. E a banda sempre, às vezes, era, algumas vezes, as bandas eram boas. E eu fiz um triplo trabalho, porque eu contratei, vendi show para ele, e saí com banda, achei uma banda ideal para tocar com ele, pelo menos no sul do país, né, e ele fez um nome aqui, né, onde eu estou agora, né, porque depois eu vou para o Rio de Janeiro, pretendo ir para o Rio de Janeiro ainda, voltar, porque eu estava no Rio de Janeiro um tempo atrás. Então, quer dizer, aqui onde eu estou agora, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, capital, ele teve um período aqui de ouro, aqui, que ele fez shows, ele apareceu em capa de jornal, de revisa, tudo. Como eu postei lá, se você for no meu perfil agora, você vai ver eu com ele nos jornais. Eu vou entrar. É, eu estou com ele nos jornais, né, eu apareço ali nas matérias que saíram até, de outros jornalistas, né. Então, teve uma história toda. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, Sacuarema, lá, como eu falei para você, aí até falava com o Siqueira, né, que eu já tinha contato com ele, e a gente ia só para o telefone, né, naquela época não tinha celular, mesmo assim, não dava para falar para o telefone ainda, a gente tinha esse contato. Então, lá, eu continuei, né, aí eu comecei a captar de outros, né, eu cheguei a, eu consegui entrevistar o Sérgio Murilo, que ninguém entrevistou, né, porque morreu, né, depois, ele foi, assim, de todos que estavam ali, né, foi o que morreu assim, ninguém conseguiu tanto material, pelo menos eu não vejo material em nenhum lugar, né, então... É, e foi um dos que começaram o meu movimento lá em São Paulo, né, começou praticamente com ele, com a Celi Campello, o Sérgio Murilo, essa tuba que... É, no caso, o Sérgio Murilo era, assim, era Rio de Janeiro, Sérgio Murilo e Sônia Delfino, para explicar... Sônia Delfino, é. É, Eduardo Araújo, que veio de Minas, e também ficou no Rio. Aí, eram esses, eu dividiria assim, né, os três, por ouvir. E, São Paulo, é, Tony Campello, Sely, Sely Campello, Demétrios, Carlos Gonzaga, Demétrios, é. É, é, o, como é que é, o Wilson Miranda, é, e as bandas ali do Seloyang, né, vamos ser justos, o Seloyang, eu olhei ali, tinha 20 bandas ou mais, eu tenho até os fonogramas, eu, eu, quando eu entrevistei o Miguel Vacaro Neto, que é um comunicador da época, né, do início ali, é, ele, ele é uma figura peculiar também, mas, enfim, estive na casa dele, tal, da galera, assim como os demais, porque não foram só os músicos, eu, eu também, os pioneiros, né, vocês, no caso, quase todos, é, eu também entrevistei os, os, os apresentadores, os comunicadores, o José Messias, que já morreu, entrevistei. É, o José Messias, inclusive, ele foi um dos que nos levou para a gravadora Copacabana, ele que nos convidou, a primeira gravação nossa foi, foi que o Nazareno de Brito era o produtor da Copacabana e ele era, ele tinha um programa de rádio, né, então ele chamou a gente, foi lá, pô, aí pegou o Nazareno de Brito, pegou, apresentou, inclusive, a gente tinha um programa de rádio, do Longplay seria do The Angels? É, o The Angel, o Halligalli, pô, ele que apresenta a gente, no, 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 no contra-capa, tem lá, ele apresenta, o, pega aí, pega e fala que tinha um programa favorito da Nova Geração, aquele, daí que veio a série Vilela também, não, 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 hoje a gente começou a, a fazer contar com o pessoal ali. Sim, sim. Era interessante, tinha o Jair Dalmaturgo, ele tinha um programa, era o Zach Zalt, mas ele tinha um programa na, na rádio, e depois o Jair Dalmaturgo na TV Rio lançou o Jair de Rock, aí o Carlos Imperial também era o outro da época, tá, que, que tinha um programa de rock, então o pessoal, inclusive o Renato, que começou com ele, uma série de bandas que começaram com ele também, que ele, que ele, ele promovia, ele pegava, fazia uma festa danada lá com o programa, depois, é, foi isso, basicamente, que movimentava, né, a série do rock aqui, era o ele, o Carlos Imperial, era o velho Tomaturgo, que ele tinha muito, o pessoal todo quase passou por lá, pô. Então, mas era esse pessoal que, que eu citei, né, eu citei a turma do Rio, aí de São Paulo, era, no caso, assim, ah, quando você falou Sérgio Murilo, eu falei, não, Sérgio Murilo, no caso, era Rio, Sônia Delfino, Sérgio Murilo, Eduardo Araújo. É, que foram, eles vieram muito antes da gente, a gente, eles, como é, né, mas sendo lá, com, 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 a Siri Campella em São Paulo, eles aqui, o Sérgio Murilo também, pô, é, é, eles começaram, ó, todo, todo o movimento. Renato, Renato, Renato seus blue caps, né, Renato seus blue caps. É, o Renato, velho. É, que o Renato também, entrevistei também. O Renato continua, ele tá tocando, né, ele continua até hoje. Tá, 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 não, inclusive, ele veio, antes de eu ir pro Rio, ele veio pra, fazer um show, né, no Sul, aqui, né, no Rio Grande do Sul, e eu acompanhei, eu documentei ele no show também, aquela coisa toda que eu sempre faço, né, eu não faço só entrevista, eu tô, por isso que eu falei pra você, por isso que eu falei assim, é importante, você falou, ah, você falou uma vez, não sei se eu interpretei mal, você falou, não, mas eu já escrevi o livro, eu não tenho mais nada a dizer, eu, 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 eu entendi isso, claro, é, mas eu acho, não, eu acho que, eu acho que você tem muito a dizer. Eu devo ter falado, não, eu, eu tenho coisa, é como pegar, é como eu fiz aquele registro, mas eu sempre, como eu vivo, é, como, é, é, tal coisa, como eu sou arquiteto, fiz construção, fiz um livro também sobre a parte de construção, eu tenho contato, sempre, eu gosto muito de trocar ideias, eu acho que a vida sempre, a gente tá sempre trocando ideias, sempre acrescentando, né, a cada, cada vez que você fala com um colega, com um amigo, ele te acrescenta, você olha pra uma outra ótica, entendeu, a gente vai complementando, e, às vezes, às vezes, por exemplo, eu não, não, eu peguei, fiz o livro, tenho que me lembrar, mas muita coisa eu não me lembrar, mas quando você toca no assunto, eu digo, caramba, é mesmo, esse troço aqui, eu não me, não, não, não me toquei, essa coisa, aí você vai, e já, você falou, não sei o que eu me lembro, não sei o que eu me lembro, não sei o que eu puxa, aí, esse detalhe dele, que eu botei hoje pra você, é um detalhe que no livro isso não tá escrito, porque você evocou uma cena, quando você falou, coisa que eu soube a gente dizer que ele que faleceu, de caramba, ele chegava, chegava aquele olho muito azul, ele balançando a cabeça, ele tinha um capo aí, ele diz, ele diz, ele diz, cara, vocês são de angels, meus amigos são reals angels, então ele contava a história todinha da Jane Joppa, todinha uma figura, ele tomava conta do ambiente, ele chegava e sentiava aquilo. Isso, exatamente, quem falou isso aí também foi José Messias, José Messias, que falou assim, é, o Serguei, onde ele, eu tenho aí, eu tenho material aí, tá guardado, pra você ver quanto material valioso eu tenho guardado, e agora, porque aí, quando eu me dei conta, assim, porque, né, hoje as pessoas falam, ah, tem internet, tem tudo, eu falei, não, não tem tudo, nada, eu tô com um monte de material guardado, e eu botei ali, o que eu coloquei ali, foi só uma fração de segundo, se você entrar ali no meu canal no YouTube, você vai ver um depoimento do Serguei, hoje eu botei depoimento do Serguei, falando de mim, né, pro pessoal saber, não, o cara teve mesmo, né, fazendo isso muito antes e tal, porque o Serguei tá mais novo, né, então quer dizer, não só ele, como outros, como vários outros, que eu ainda nem postei ali uma palhinha, um trechinho, pra as pessoas terem uma ideia do que não foi feito, aí, mas aí se perguntam, né, agora vamos partir pra parte crucial, por que que eu não lancei ainda? Eu falei, não, cara, assim, eu já fui, porque assim como eu entrevisto pessoas, as pessoas me entrevistam também, vou no programa de rádio aí, de TV, já me perguntaram, mas por que não lançou ainda, cara, as pessoas são muito imediatistas, né, só que agora elas começam a ter um pouco de razão, porque já faz muito tempo que eu tô, se eu não tivesse todo esse tempo aí pra reunir esse material, e aí eu não ia ter tanta coisa, como agora tem, né, isso demanda tempo, você, é muita gente, então pra você fazer um acervo, né, eu tive que viajar muito, tive que ir pra lugares, eu não moro em todas as partes do país, né, então, e isso demanda tempo, às vezes a pessoa não pode... Pode, uma obra dessa, uma obra dessa, uma obra que você vai coletando dados, dá um trabalho muito grande, só quem sabe o trabalho que dá pra você montar isso, não é fácil, né, e você costurar toda essa história do tempo, né, e inserir as tuas observações também, mas esquecer é importantíssimo, esses registros são fundamentais. É, mas ali no blog, quando você entrar, tem comentários ali de algumas pessoas que gostam, me acompanham, assim, né, os que escrevem, pelo menos logo abaixo os comentários, tem até um ali que falou, um leitor que falou, pô, você tem uma narrativa que envolve, né, então eu não imaginei até que eu tivesse isso, né, eu falei, não, é como fazer uma música, né, o músico escuta de ouvido, ele sente que pode pegar a pessoa e pega, então é uma coisa que vem, sabe, então não é muito diferente, assim, sabe, só que fora isso eu trabalho com a imagem também, não só com o texto, então aliando as duas coisas, pode se tornar algo mais, mais, mais consistente, né, porque a gente vê muita coisa imediatista, muita pergunta fútil, né, você vê, hoje você vê ali no, eu até comento agora, acabei de postar o comentário, né, lá no blog, não na minha linha de tempo no Facebook, eu postei ali, porra, essa jornalista Cristiana Peládio, né, da Globo, não sabe nada, ela disse que o Sergueiro era famoso no Rio de Janeiro, mas pelo amor de Deus, o cara era famoso no Rio de Janeiro, o cara é conhecido em todo o país, assim, porque ele, ele com essa história de, porque esse foi o grande marketing dele, né, sejamos, no passado, assim, eu sei que pelo que ele me contou também, ele teve essa coisa de chamar atenção, mas ele estava um pouco excluído da Jovem Guarda, né, ele não era, assim, dentro da turma da Jovem Guarda, e ele mesmo se dizia que não pertencia, ele estava meio que fora, e eu vi, pelo que me contaram, mas, assim, ele com o tempo, com o tempo que ele foi envelhecendo, ele constituiu esse título de lenda viva, de roqueiro mais velho, até pela idade dele, né, mas se considerar que tem o Carlos Gonzaga, que foi um cantor que cantou rock, ele não seria o mais velho do país, mas no sentido de roqueiro, ele seria, sim, o mais velho, entende? Ele era, ele é uma figura diferente, ele marcava, inclusive, eu botei até para você aquele comentário, eu me esqueci desse comentário, que não foi o comentário do meu colega jornalista, que ele publicou, até o nome dele, que eu não sabia o nome dele inteiro, eu reproduzi isso com um colega jornalista nosso, né, ele lançou, ele, então, botou o nome dele todinho, do Serguei, que era Sérgio, tal, 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 os tamantes, tal, tal, eu não sabia que ele tinha esse nome, eu conhecia sempre Serguei, então, ele detalhou, e ele chamava a atenção, disse que essa figura era uma figura exótica, e ele era um marco do rock, era um contestador, como ele veio, ele foi nos Estados Unidos, conviveu com a gente, que era, inclusive, tem uma história, que eu fico, aviso, fico imaginando, rapaz, como essa moça sofreu, caramba, a história final dela, né, você depois, você está falando contigo, é uma pessoa que conhece a história dela. Sim, sim, eu entrevistei, não quero te interromper, eu entrevistei o baterista que conheceu a Dennis Joplin, no Rio de Janeiro. Então, a história, uma... Não é uma mentira, entende? Assim, eu só estou reforçando o que você vai falar, para completar, né, que a... Ele vivia essa época, você viu o seguinte, ele era um contestador, era uma pessoa que ele vivia, aí você viu os filmes de rock, os filmes antigos que passavam no rock, que tinha a juventude transviada, que tinha toda essa parte que mostrava o rock. Eu cheguei a assistir um show do Bill Halley e o Cometa, aqui no Brasil, o pessoal criticava o rock, o pessoal dizia, rapaz, quando passou o balanço das horas no cinema Leblon, aqui no Rio de Janeiro, eles quebraram, o garoto quebraram todas as cadeiras. Então, essa rebeldia do rock, isso vinha dos anos 50, porra. Bill Halley, Cometa, nos anos 50 viu o Elvis Presley, viu o Bill Halley, ele quando passou o balanço das horas, ele quebrava o cinema todinho, então ele tinha esse espírito do rock, do contestador, do quebrar o padrão, entendeu? Ele era um personagem que você falou. Sim, não, é que assim, como ele era mais velho, ele começou lá atrás, não como cantor, mas assim como participante, tanto que ele entrou no cinema e ajudou a quebrar o cinema, sei lá, enfim, o Serguei era uma figura já do rock, entende? Então, digo assim, na época, ele na época dos anos 50, era cabelo comprido, brilhantino, cabelo comprido era o topete, depois o Serguei ficou cabeludo, depois, claro, os hábitos... E depois de uma geração, nessa geração, que eles eram aqueles lugares, era pessoal até chamada Juventude Transviada. Sim, sim, mas é que é isso que eu quero dizer, ele, é, exato, exato, ele pegou duas gerações, né, porque ele pegou aquela ali, porque como ele nasceu em 33, ele tinha 20 e poucos nos anos 50, em 53 ele tinha 20, inclusive eu tenho material raro dele dessa época que ninguém tem, ninguém tem, ninguém tem, sabe? Já tentaram aí, emissoras, me comprar esse material, e o Serguei, como é que tu tem, conseguiu? Eu falei, não, eu consegui ir porque te roubaram, e eu peguei de volta. Sério, roubaram dele. É bacana isso, é. Se você for lá no Museu do Rock dele, agora, que provavelmente, espero que não seja saqueado, porque aquilo lá fica tudo aberto, tem fotos minhas lá, com ele, nos shows. Isso é uma coisa que a prefeitura tinha que preservar, tinha que guardar isso, entendeu? Como elemento cultural, é a atração turística da cidade, dizem, a atração era ele dentro do museu, agora só que ele morreu, e coisa e tal, e infelizmente, ele não, eu até já falei com ele sobre isso no passado, ele devia ter deixado um sucessor, alguém para cuidar, não digo que seja parecido com ele, mas pelo menos para cuidar, tinha esse rapaz aí, que é o neto do Escarito, o Carlos Lofler, que é um ator roqueiro, Carlos Lofler, nos últimos tempos, ele era o cara que estava mais seguido com o Serguei, porque como eu não estava no Rio de Janeiro, não tinha como eu ter aquela atenção que eu dar, mas quando eu estava no Rio de Janeiro, em algumas fases, foram algumas fases, não foi uma coisa permanente, as pessoas não me vinham, as pessoas não conhecem essa história, mas quando eu mostrar esse material, devidamente documentado, catalogado, etc., eles vão ver que tem muita coisa que ninguém imagina, eu tenho um show do Wanderlei Cardoso, que o Serguei invade o palco, que deixa o Wanderlei Cardoso desconcertado, as pessoas começam a falar, é, 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 aí eu lembro que eu comentei até lá com a empresária do Wanderlei Cardoso, ela não entendeu muito, as pessoas precisam ter visão, porque são coisas pitorescas, raras, não tem nada de, porque quando, no caso, como eu estava falando ali, que aí você falou com outro depoimento, eu quis dizer assim, que o Serguei construiu a trajetória dele, à medida que ele foi envelhecendo, que aí ele dizia assim, não, agora eu estou velho, então eu sou o mais velho do rock, né, então ele pôde capitalizar essa titularidade, entende, eu acho que o que valeu nele foi isso, aí quando veio o Rock in Rio ali, em 90, Rock in Rio 2, foi ali que todo mundo que não conhecia ele, passou a conhecer, porque eu saí na capa da Folha de São Paulo, né, uma página inteira, foi o surgimento, né, que ele subiu e tinha ficado assim, e de repente ele ia... Isso, imagina, Rock in Rio, Rock in Rio 2, no caso foi o Rock in Rio 2, ele ainda não tinha aquelas tendas, que são menores, que aí o pessoal, o cara apareceu no palco principal mesmo, hoje em dia, vão alguns para o palco principal, e outros vão para palcos menores, mas ele apareceu ali, então quer dizer, aquilo ali trouxe de volta, aí eu vi, pô, mas eu já estava começando ali e tal, falei, pô, peraí, tem que conhecer esse cara, ele começou tudo, aí, estou até já falando da minha história um pouco, aí o primeiro cara que eu conheci, foi o Sérgio Murilo, que é um dos primeiros, assim, de cantores, depois, depois me passaram o contato do Albert Pavão, o Albert Pavão, ele escreveu um livro, ele também gosta de contar história, vai ser interessante tu pegar material com ele, me lembro até hoje, estava em São Paulo, e aí, eu pavou um amigo também, ele pegou, eu esteve lá, eu estive com ele aqui no Rio também, e a gente se fala, ele comunica, ele esteve no message, ele está mandando sempre comunicação, a gente se comunica, que agora não esteja participando da música como músico, eu fiquei mais restrito da parte de composição, mas eu estou sempre participando com a galera todinha, para manter essa coisa viva, trocando ideias, vendo coisas assimilando o que está acontecendo, ele, 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 como ele também fez dois, acabou fazendo um segundo livro ali, ele foi lá para o blues, inclusive a irmã dele, Amelio Pavão, Amelio Pavão, Amelio Pavão, Amelio Pavão não deu tempo, porque como eu não, se eu fosse mais velho, um pouco mais velho, eu teria tido tempo de conhecer, de conhecer ela, mas ela morreu cedo também, se não me engano, eu não sei se estou enganado, mas eu acho que ela morreu cedo, Amelio Pavão, não, na verdade ela morreu em 2008, 2008, quem morreu antes foi a Cérela Vilela, né, a Cérela Vilela morreu, a Cérela Vilela morreu, a Cérela e depois o Carlinhos, não, o Carlinhos morreu, agora eu estou em dúvida, se quem foi que morreu primeiro, eu acho que foi a Cérela e depois foi o Carlinhos, foi a Cérela, foi a Cérela, a Cérela morreu primeiro, agora eu não estou aqui, estava procurando até um, eu ia te fazer umas perguntas, como tem tanta coisa que a gente está falando aqui, no fim, mas você fala o seguinte, o Emerson, o que você quiser, o que tiver de algum ponto, o que eu tiver de material, eu vou repassando para você, é um prazer enorme a gente falar sobre música, beleza, sabe, a gente revive essa coisa todinha, é muito importante esse trabalho que você está fazendo, então a gente marca uma outra oportunidade, aí você fala mais um pouco, é, inclusive você pega registros, ponto ou romir, um ponto, manda para mim, pelo zap, eu procuro o romir, eu falo sobre esse ponto aqui, tal, 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 exatamente para você em reserva, beleza, 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 mas eu acho que a gente pode trocar essa ideia, claro, 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 eu estou à disposição, beleza, beleza, a gente pode ir, eu vivo com isso, eu gosto muito, tal, eu vivo na parte, meio que eu estou desenvolvendo agora muita, a minha vida hoje, praticamente uma vida de arquitetura, de engenharia, de coisa, eu estou sempre envolvendo, é o meu mundo hoje, que é o meu trabalho, entendeu, mas a música ela está, e às vezes eu estou falando um laudo, a coisa para o passarinho, o canto, eu vou fazer uma música com o passarinho, fazer o que? A gente é músico, não, o músico não se manda, e outra coisa, e outra coisa, eu também tenho a experiência de estúdio, sabe, porque eu gravei, outra coisa que você não sabe, que eu não queria tocar tanto ainda, mas alguns já sabem, até eu acabei indo no programa de rádio, eles já estão sabendo agora, é que nós estávamos gravando o disco também, do projeto, nós estávamos regravando as músicas da época, com os sobreviventes do rock, já fizeram alguma coisa assim, mas não tanto quanto eu estava querendo fazer, eu estava querendo misturar músicos mais atuais, que gostavam do rock clássico, com os músicos da época, eu consegui levar alguns para o estúdio, eu gravei o Ed Wilson, para a gente colocar aqui, eu arrumei uma banda para tocar com o Ed Wilson, e cada artista eu escolhi uma banda e o artista ia lá e gravava. E ele tinha uma voz igual ao Ed Wilson, ele era um dos irmãos do Renato, o Ed Wilson me partiu assim, me pegou de jeito, porque ele não me contou que ele estava doente, e eu cheguei para ele e disse assim, olha, eu consegui um estúdio para você ir lá, colocar voz nas músicas, porque ele escolheu as músicas, quer dizer, eu disse assim, eu gostaria, assim, cada artista vai gravar um clássico da época para contar a história do rock, então, quer dizer, infelizmente ele, uma hora para a outra ele morreu sem avisar, quer dizer, óbvio, ele não ia avisar morto, mas estou dizendo que ele morreu, mas foi uma coisa inesperada, você não tinha noção que ele ia sair do ar de repente, não, ele não contou, mas o que eu fiquei impressionado é que eu perguntei para ele se ele queria participar, ele aceitou, aí como é cantor apenas, assim, no sentido, quer dizer, ele tocou no The Originals, mas ele, como ele foi inteiro, eu falei, não, ele quer fazer um trabalho diferente, eu quero colocar você com outros músicos que tocam muito bem, que não são músicos só de baile, são músicos de banda mesmo, que tem trabalho próprio, mas vamos gravar o que é o som da época, vamos gravar, e eles tocam muito bem, os timbres dos anos 50 mesmo, 60, aí eu arrumei a banda para ele, aí ele escolheu, e gravou, aí ele foi lá no estúdio, o estúdio aí que eu consegui, do, como é que é, Arnaldo Brandão, Arnaldo Brandão tinha um estúdio, é, o Brandão, é, o meu filho, meu filho, meu filho, que ele é músico, ele tinha uma oficina, que ele é Luthier também, ele é músico Luthier, então ele fabrica, e faz manutenção de amplificadores, e tudo, e aí, ele funcionou muito tempo, não, 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 no Brandão lá, em Manafort, e, é, pois é, mas aí depois, pedi contato, né, aquela coisa, a gente vai fazer outras coisas, porque tem que fazer outras coisas, se envolver com outras atividades, as pessoas ficam achando assim, que eu vivo só da Bíblia do Rock, então, quer dizer, que é o nome do trabalho, eu falei, não, eu tenho que, até porque ninguém fomentou, nenhuma lei Rone fomentou esse trabalho, outra coisa é que as pessoas ficam achando que, que não, não custou nada, ah, tu não gastou nada para fazer, eu falei, como que não, foram anos de, de passagens, hospedagens, tu gastando equipamento, bateria, luz, câmera, né, porque eu trabalho com câmera, é, microfone que quebrou, que quebrava, de lapela, de cabo, de tudo, né, que acontece, a bateria quebra, que a bateria cai, cai da, eu tenho aquela, sabe, tem aquela luz que a gente faz, que é, quando vai num, porque eu cobri show, né, também, né, então, às vezes ia com equipe também, e a luz, hoje em dia, eles colocam uma bateria que não fica fixa, aí ela cai, quebra, e tem que comprar outra, então, a lâmpada estoura, né, como muito, conheci aquele rapaz, né, falando de várias épocas, né, peguei até aquele rapaz lá, que morreu, o Charlie Brown, do, o chorão do Charlie Brown Jr., né, aí quando eu entrevistei ele, logo que eu fui entrevistar uma outra banda, entrei na cabine lá, e os caras informam muito mal, estourou a lâmpada na hora, aí tem que improvisar, como é que vai gravar uma entrevista sem luz, então, essas coisas, né, entra no outro, e o começo, o começo, o improviso aqui, o começo da televisão aqui, que nós começamos na TV continental, era engraçado, que era uma improvisação total, rapaz, e às vezes, no meio do programa, o camarada, isso tem greve hoje, é para tudo, pô, faltava um negócio e quebrava você no meio da música, caiu um pedaço do cenário em cima da gente, mas eu vi que você tem bastante material, assim, bastante coisa que, que se eu puxar entrevistando você, ou a gente conversando, você tem entrevista, vai sair muita coisa, né, é, tem muito detalhe que não deu para pegar, porque eu me lembrei, eu voltei, mas tem muita história, porque nós pegamos, a nossa trajetória, nós começamos, quando, gravamos o primeiro disco, eu peguei o Rale Gale, então, os MCs tinham contato com o pessoal, então, através deles, nós pegamos um programa na TV continental, era o Encontro com os Anjos, de lá nós passamos, nós tocamos em todas as televisões, tocamos lá, depois fomos Jair do Amatogo na TV Rio, na TV Tupi, o Aerto Pelinjeiro, TV Excélsior, e terminamos na TV Globo, porque a Celso, o pessoal Globo, parece que a verdade, foi formada com a equipe da TV Excélsior, que é o Ipanema, e quando abriu, o Coisa, nós fomos um dos primeiros, nós tínhamos um programa, o Flávio Cavalcante, nós tínhamos um programa toda semana lá, o Noite de Gala, a gente sempre tocava lá, eu tocava em boate, nós vivemos todo esse ponto de televisão, de rádio, de baile, de tudo, e a música, basicamente, nós já éramos músicos de baile, mas nós formamos uma banda de rock, e seguimos esse caminho, aí pegamos toda a história, de twist, de ralicare, de mashed potatoes, que foi o rock mudando, mas o rock morreu não, o rock, ele mudou de nome, ele pegava, ele tinha um código de nome, ele começou, era o rock, do Elvis Presley, do Dacão, do Rodino, era o rock and roll, aí depois começou a ver as vertentes, aí tinha o ralicare, tinha o médium, mashed potatoes, tinha um coisa, tinha um piche, tinha um twist, tudo isso era os periféricos, do rock, mas sempre o rock, só o rock morreu, o rock aparecia, é que com o rock and roll, tinha o rockabilly, tinha o rockabilly, e o duop, que era aqueles quartetos, é o duop, é o duop, que veio lá, do pessoal da Motown, que é aquele que é de grupo da Motown, o que é que caiu, então assim, o que eu estou disposto a fazer, como agora nós estamos no ar, já que você combinou comigo, que nós vamos conversar em off também, porque é o seguinte, eu não posso mais falar o que eu vou fazer, já me roubaram uma ideia uma vez, mas eu era em ver, eu era em ver, eu era um pouquinho mais novo, para você mandar esse material, o material não é pegado, eu vou mandar em off, porque você está fazendo um trabalho profissional, então essas coisas, você vai achar e filtrar, inclusive, isso aqui não vale a pena falar sobre isso, depois no meu projeto, o que interessa é esse ponto, então é isso que eu estou te falando, o ponto que você quer, que tem o material, eu guardei muita coisa, muita coisa está na memória também, Sim, sim, perfeito, as figuras, os tipos, por exemplo, nós tocamos na TV Continental, não sei se você conheceu, ouviu o Boom Man, que era o russo, que ele trabalhou na Globo muito tempo, ele começou lá na TV Continental, ele era o Boom Man da televisão, e tinha o iluminador, que era o New Carneiro, que foi da TV Excelsior, e a Globo roubou esse pessoal todinho, e pegou aquela equipe toda feita, e levou para lá, entendeu, aí, então, essa evolução da televisão, como é que era, o negócio improviso, nossa senhora, era uma doida, o próprio sistema de gravação, você imagina, hoje, qualquer garoto tem 30, 40, 50 canais, pô, nós vamos montar o estúdio em casa, aqui no meu prédio, tem um produtor, o Fernando, que ele tem um estúdio, um grande apartamento, então, naquele tempo, você tinha, na gravadura CBS, que era a gravadura maior, da América Latina, só tinha uma máquina, com um canal de gravação, então, o Jairo, o Jairo Pires, que hoje está em São Paulo, e o Coisa, que era os gravadores, os técnicos de gravação, tinha que se virar, a gravadora Copacabana, que ele disse, nós gravamos primeiro, o técnico de gravação, ele tinha uma caixa de fósforo, em cima do cabeçote de gravação, era tudo improvisado, era um negócio de louco, você tinha que tirar leite de pedra, para poder fazer as coisas, que você não tinha recurso, nem recurso instrumental, nem, 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 porque não tinha, a guitarra não tinha, toda a parafernália, que você tem de sintetizador, de pedaço, de efeito, não tinha, então, era tudo tirado na mão, inventava o som, e vamos lá, vamos que vamos, tem que sair, vamos lá, e tocar, então, tem muito material dessa, muito interessante, que eu estou falando, é o bastidor, que não aparece, o efeito final, mas esse bastidor, como é que a coisa era feita, esse ponto, por exemplo, que não foi divulgado, eu dei uma pincelada no livro, olha, os golden boys, toda vocal de base, e os golden boys no estúdio, ficava aquela festa, passava, mas não aparecia o nome deles, porque era um outro defeito, que disse, se não botava créditos, na, 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 o próprio long play nosso, a gente só foi aparecer, a nossa cara, no long play jovem guarda, mesmo assim, não tem crédito nosso, só tem a nossa foto, com o Roberto, no estúdio, então tem, tem esses detalhezinhos, que são interessantes, que formavam, né, toda a mística da música, como é que o pessoal se unia, de, é, mas, 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 observa bem, o que, o que eu pretendo fazer com você, no caso, e você já, já, já entendeu agora, se, 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 se mostrou à disposição, né, assim como, assim como o Sérgio, e o Siqueira, e mais, e mais algum outro amigo aí, também, agora são amigos, porque falam com frequência, né, que eu possa ser amigo, lógico, o Friedman, que é o cantor, aquele, o pioneiro do rock, é, incrível, sensacional, ele com pessoa e tudo, contou muita história pra mim, muita coisa, assim, lá da, porque em São Paulo, tinha uma cena ali, da, da, uma boate, é, como é, Lancaster, né, se não me engano, Lancaster, né, e, e toda aquela cena, e a cena de vocês é no Rio, que é interessante, que eu também sei muita coisa, dessa época, sei tanto, mais que a minha própria época, quer dizer, eu conheço essa época, mais que a minha própria época, e aí, o que eu fico mais estupefato, voltando, né, a alguns pontos, é, o Erasmo, no filme, que foi o Luí Farias, que dirigiu, né, é, 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 sobrinho do Reginaldo Farias, se não me engano, é, é claro, é, é, não sei, deixar passar esses detalhes, né, o próprio Erasmo Carlos, eu não sei se o Erasmo não queria ser indelicado, dizer, não, mas se esqueceram isso, aquilo, ou se ele não tem memória, eu achei um absurdo, o, 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 no filme, né, acho que você não viu ainda, eu, eu vi ele, tem, tem, tem agora para baixar na internet, antes não tinha, tem, tem um blog, você entra lá, baixa o filme, assiste ele, tem aí no canal do Now, na, 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 enfim, mas o, o filme é só no Roberto e na Wanderleia, ele, ele, ele só cita ali no início, ali, como ele bolou o nome dele, né, Erasmo Vilela, Erasmo não sei o que, né, ele conversava, Erasmo Araújo, não, até que ele olha assim, Roberto Carlos, não, Erasmo Carlos, essa foi a parte interessante do filme, mas o filme é cheio de erros, porque, primeiro porque a história está em 58, aí o Roberto já aparece de cabelo comprido em 58, que é um absurdo, porque não foi, quem lançou, foi uma foto de pesquisa, né, foi uma foto de pesquisa, total, um deslize, um deslize, faltou um roteirista, é, não, e o ator não é parecido, com toda assim, ó, se vão me ouvir depois, que até esses tempos escutaram uma outra declaração minha aí, eu só tive, incrível assim, que eu fiz uma crítica, sincera e tudo, peguei um pouquinho pesado, mas é verdadeira, e, e, e só recebi um não, só uma pessoa me xingou, o resto, meio que aceitou, eu acho, porque, aí vem um rapaz lá, que fez a figuração do filme, me xingou, mas, não entenderam, eu, eu, eu peguei, fiz uma crítica construtiva do filme, só apontei os detalhes, que são inacreditáveis, ele, olha só, eles não falam no Renato dos Brecaps, que só cita, né, o Renato foi uma banda que o Erasmo passou, que eu estou sabendo, o Calbi, teve uma música que eles gravaram para um filme, não aparece no filme, pô, isso é uma toda uma coisa que o Erasmo passou, né, então, eu não sei até que ponto, se tiveram que resumir o livro dele, né, Minha Fama de Mal, que o filme se chama Minha Fama de Mal, ou se foi, olha, eu não estou querendo dizer que foi, eu não acredito que o Erasmo Carlos não teria boa vontade de mostrar o que merecia ser mostrado, eu acredito que eu, eu acredito que eu, eu acredito que eu deslize, deslize, é, e depois é o seguinte, a própria personalidade do, do, do Erasmo, ele é muito caladão, ele ficou mesmo na sombra do Roberto, você vê o seguinte, ele é parceiro musical, como compositor, um monte de música que foi famosa do Roberto, entendeu, mas ele ficou na sombra, pouca gente sabe, porque o Roberto tem um personagem muito forte, muito presente, ele engoliu o, o Erasmo, então o Erasmo ficava meio apagado, e a própria personalidade dele, ele ficava uma retraída, ele não era um cara expansivo que chegava e tomava conta, tal, tal, ele ficava na dele, quietinho, então isso, talvez, porque o, 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 o Renato, o Bluecaps, ele, ele estava antes de nós, pô, quando o Roberto nos chamou, para gravar o Parei na Contramão, foi no primeiro longplay, o Renato já tinha gravado o Splish Splash com ele, pô, e outras músicas, então o Renato é anterior, quer dizer, como você falou, ele não devia ter esquecido do Renato, o Renato foi marcante, pô, marcante lá junto com, com o Roberto, logo no início da carreira, pô, depois que ele fez a parceria conosco, ele se encantou com a banda, e pegamos gravando todo o langopiado, tudo que vinha depois, pô, mas o Renato estava presente no início da história, o Splish, tanto é que o primeiro, o título é Splish Splash, que ele gravou com o Renato, o pessoal estava lá convivendo lá no estúdio o tempo todo, muito interessante, agora o pessoal, um grupo que eu sempre admirei, que eu era fã dele, antes de começar como profissional a tocar, que era o Golden Boys, rapaz, além de ser um ótimo músico vocalista, eram pessoas humanas, sabe, a família, inclusive uma família super educada, tanto ele como o primo Valdir, que morreu, o irmão e o Valdir morreram, dois deles morreram, do grupo dos Golden Boys, e as irmãs, todas elas, todo mundo canta bem, todo mundo tocava, viram delicadezas, pessoas, sabe, maravilhosas, super educadas, super solícias, você não via aquele estrelismo, né, que eles, poxa, no tempo da jovem guarda, os Golden Boys já eram famosos, pô, eles já tinham uma, quando o Roberto surgiu, ele já estava com, com o Roberto custou, a chegar, ele foi aos poucos, depois estourou, quando veio o Calhambé, que tal, mas antes, o Golden Boys já estava com, no nosso caso, com Laura, tal, tal, tinham músicas já, já sedimentadas, no coisa, eram muito bons, nossa senhora, a gravação nossa, que tem uma gravação, do, do Ai de mim, que fez um negócio muito bom, pô, o Eva Venenosa, o, o Michael, pô, sim, o Michael é uma música, tipo gospel, né, que ele pega, rapaz, o apoteose final, o que eles fazem de vocal, é um negócio de preso, de arrepiar, pô, e, 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 modesto, se olha com eles, não tinha o menor estilismo, não tinha, porque às vezes, muito artista fica besta, né, fica, se acha, tal, tal, eles dão sempre na dele, escampir ali, bonitinho, pô. É, só para você ter uma ideia, em 99, né, que eu comecei a rodar um pouco mais, antes eu documentava alguma coisa, mas em 99 eu comecei a aparecer na TV, não sei se você sabe, em 99, né, em 99 eu estive no programa do Amaury Júnior com os Golden Boys, você pode assistir no canal, não, você pode ver no... Eu conheci eles lá, é, conheci eles lá, conheci eles lá, você vai lá no meu canal no YouTube, que tem um vídeo lá da entrevista, da entrevista que o Amaury Júnior fez, lá eu estava começando o projeto, aí o, foi assim, ó, eles queriam levar vários artistas, e aí o Demetrios, né, me falou, o Demetrios na época, já falava... Sim, Demetrios, sim. É, não, aquela moça lá do site, lá, disse que me apresentou o Demetrios, que me apresentou, eu conheço o Demetrios desde 99, está lá no meu blog, as fotos, eu na casa dele, se você for no meu blog, vai ver as entrevistas que eu fiz com ele, vai ver as fotos, eu no apartamento dele, ele até tocou violão, aliás, todos tocaram, né, isso é uma coisa que eu tenho, de raridade, assim, é que todos esses, que até os que já morreram, tocaram para mim, né, quer dizer, para mim não, tocaram para a câmera, para eu documentar para o público, tocaram para o audiovisual, para a câmera, então, por isso que é muito importante, essas entrevistas que eu agendo pessoalmente, né, agora, recentemente, o mais recente que eu peguei agora, porque eu estou fazendo uma, eu tenho um outro trabalho paralelo, né, também, que é, como eu estou envolvido com o cinema, eu estou retratando os artistas do cinema, né, então, há algum tempo, eu entrevistei o Luiz Wagner dos Brasas, então, quer dizer, eu estava há anos para me encontrar com ele, né, a gente não conseguia marcar a agenda, assim, não conseguia, né, ele está, ou ele está em São Paulo, ou ele está não sei aonde, então, foi o Luiz Wagner que eu falei, né, ele me contou, então, várias histórias, então, todas essas histórias que eu vou reunindo, vai dar em outra coisa diferente, sabe, então, quer dizer, é que você ouve, você ouve o foco visto de vários olhares, né, isso, então, isso se enriquece a história, o detalhe que um cinema ou outro se lembrou, é ser só um com o outro, vai montando, é como a montagem do filme, né, você pega a cena e depois faz o copião, e chega lá, e você, e de uma música também, eu já percebi, né, porque é que nem fazer uma música, e mesmo porque eu também tenho essa experiência de estúdio, entende, eu levei, eu levei alguns nomes para gravar em estúdio, isso que eu quero te dizer, eu conheço o bastidor, eu fiz quase o trabalho de diretor artístico, porque não tem diretor artístico no Brasil mais, não existe, não existe a figura, é mentira, quem disser que existe, não existe, eu posso dizer que eu garanto, eu conheço bem, conheço bem, porque eu, eu convivi com figuras que fizeram a história, e que me disseram isso, né, então, só você ter uma ideia ali, eu fui parar no programa do Amauri Júnior, aí a pessoa pergunta, ah, mas foi mesmo, não, então vai ali, olha no canal do YouTube, porque vocês não olham, né, porque tem muitos aí que às vezes me questionam aí, porque não estão no meu lugar, né, e não fizeram nada, então, por que não vai ali olhar? Vai ali, olha, está ali a prova, eu fui testemunha ocular e presencial, né, e de shows, assim, de revivals, né, The Jordans, esses que começaram o rock também, The Jordans começou em São Paulo, e agora, esse esqueleto que eu estou montando aí, do Jet Blacks, que não foi nada fácil, porque, aí um cara lá escreveu o livro, aí o outro lá também fez um, e aí tem um, aí já apareceu novidade, que não, que houve uma injustiça, que o primo Moresc, né, Moresc, ele era Joe Primo, Joe Primo, e aí, ele que teria reunido, e creio eu, né, pelo que já foi confirmado pelo Antônio Aguilar, e foi confirmado que ele começou o Jet Blacks, então, quem sou eu para ficar questionando, não são nem palavras minhas, quer dizer, que o próprio Antônio Aguilar, que também passou por mim, que também foi entrevistado, que também foi documentado, foi bem pautado, falou isso, então, quem sou eu ou outros para questionarem, né, então, acho que, tendo em vista todos esses elementos que eu estou apresentando aqui, não houve, então, não querendo subestimar quem já escreveu antes, mas assim, não houve um trabalho tão, de pesquisa, de detalhista, de detalhista, é só para entender, para ninguém ficar chateado, para eu me interpretar mal, já que isso aqui está indo para o ar, né, é assim, eu dou um exemplo, né, o Albert Pavão, ele fez o livro dele, também contando a história, mas ele fez do ponto de vista dele, né, então, ele, é, 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 é importante, é a vivência dele, assim como tem o teu, assim como tem o livro lá, aquele outro lá, o senhor, aquele que eu descobri agora, da banda, do grupo de Beverly, Beverly, né, Beverly, de São Paulo, que fazia do Op, ninguém sabia que o cara estava, então, a gente não acha a pessoa, eu acho que a pessoa, não aconteceu, ou, né, não viveu, ou não estava na cidade nessa época, e, e ele fez, foi do selo Young, né, selo Young, e então, do Miguel Vaccaro Neto, e o, e o, como é que é o, o, agora esqueci o nome do, do sócio dele, é, que, 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 que fizeram esse papel, então, assim, São Paulo, anos 50, era selo Young, Rio de Janeiro, eram as gravadoras ali, que estavam começando, né, assim, a, 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 a promover o Rock, né, Copacabana, Copacabana, Phillips, né, Odeon, Odeon, era São Paulo, acho, Odeon, acho que era, era mais, não, mas, a Odeon, a Odeon aqui no Rio, foi o dos Godeboches, ah, sim, 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 claro, mas, era de São Paulo também, ele estava aqui, tinha filial, é, até porque, a CBS, que, a CBS, que era uma, tinha uma força, que ela, praticamente, ela dominava, todo o cenário da América Latina, né, sim, sim, Inclusive, o, o padrinho do, do, do Roberto, era o, o Evandro Ribeiro, ele mandava pra caramba, o Roberto, queria o Robertinho, o Robertinho, eu quero a lua, ele dava a lua pro Roberto, sim, sim, mas, observa bem, assim, sim, a lua pro Roberto, não, tem uma música do Roberto, que até aparece, a lua, né, não sei, mas aí não é dele, era de uma compositora da época, né, na lua não, ah, não sei o que, esse é uma gravação nossa, inclusive, nós gravamos com ele, isso, quando nós fizemos esse filme, gravamos o Parei na Contramão, na lua, no ar, mas duas ou três músicas, eu não me lembro, entendeu, mas essa na lua, no ar, que não era a composição dele, não, era a compositora, compositora, era uma moça, agora não me vem o caso, mas, enfim, eu tenho ali anotado, né, é um oceano de coisas que eu tenho, então, aí, pra eu, até pra montar é difícil, né, é muito, aí, eu fiquei estupefato, assim, bom, voltando, assim, só, eu não, eu, voltando, ali é o ponto que eu disse, né, só pra, só pra terminar essa parte, eu não, tô, voltando, repetindo, eu não, eu não disse, assim, ah, o que eu tô fazendo é melhor, o pior, mas, assim, o que eu tô fazendo é verdadeiramente muito rico, agora, os livros que vieram antes, cada um contou seu ponto de vista, é válido, é importante, entende? É o que viveu, né, é o que viveu, ele tá dizendo assim, só pra entender, o que o Albert escute, né, o livro do Albert, primeiro, foi uma referência, né, pra pesquisa, e tudo que ele fez, tem, 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 as pessoas, né, seguem ele e tal, o outro também, o outro que eu não li, né, eu fiz a entrevista com, fiz inúmeras entrevistas com o Albert, fiz pela rádio, tem até a rádio universidade, fiz uma entrevista com ele, fiz uma pessoalmente, fiz uma, uma outra ali também, que nós, como é que foi, uma que foi pro blog, foi escrita, que é escrita é diferente, entrevista escrita, às vezes o cara fala um pouco, fala o que não fala na falada, mas enfim, se completam, enfim, foi válido, o livro dele é válido, não tô dizendo, o que eu só quis me diferenciar, é que eu tenho o acréscimo de trabalhar com o audiovisual, o audiovisual, entende? Então, você joga a imagem em cima, eu trabalho com a internet, às vezes a imagem, ela fala mais do que todo um texto enorme, é, e não são só entrevistas, eu tenho momentos de bastidor, que, como eu já te contei, alguns cantores ou músicos tocaram, durante a entrevista, ou eu fui a show, ou eu fui a ensaio, já fui até a ensaio também, então, isso é muito curioso, é um ensaio de uma banda do passado, não é todo mundo que tem acesso, e ninguém documentava, então, quer dizer, tem, tem sim uma peculiaridade, então, quer dizer, eu... É, é um trabalho importante, muito importante, então, muito valor, sabe, então, assim, eu não tô competindo com ninguém, eu tô, é, porque os que lançaram livros antes, são músicos contando a sua história, enfim, do ponto de vista do... E você tá pegando uma apanhada, dificultando a vida de cada um, pra fazer uma montagem disso. É, e também, porque eu conto a história do ponto de vista do rock, do rock, por exemplo, uma jornalista lá me falou, por exemplo, é, mas o, um exemplo, dando um exemplo, o cara aquele dos mutantes lá, que já era mais pro final dos anos 60, ah, mas o Arnaldo Batista já falou o que tinha que falar, e falei, não, aí que tu tá enganada, porque, ele falou dele, agora eu tô, agora eu tô querendo saber da relação de vocês com o rock, então, é diferente a entrevista, entende? é diferente o assunto, né, entende? Então, não, digamos assim, digamos, vamos supor que você chegasse pra mim e disser, não, mas eu já falei tudo que eu tinha que falar, tá lá no livro, sim, mas você falou, você falou de você, agora, agora, eu vou perguntar de você, eu vou perguntar sobre o rock, em relação à tua figura, então, que já é um, já é outra coisa, outro enfoque, é, exatamente, então, e, 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 colocando assim, que eu não, eu já discordo um pouco do que falo, assim, no meu caso, por exemplo, o músico já conta o seu ponto de vista, o meu já não é o meu ponto de vista, o meu é, é, na verdade, o ponto, eu conto o que eu ouvi de todos, o que é a história mesmo, né, o que, o que foi apanhado, então, não é nada fácil, né, eu até achei, eu fiquei abismado, que uma vez eu falei com um documentarista aí, que ele não é de música, mas, eu fiquei estupendo, ele é chileno, aí, aí, se ele quisesse, o cara, se, você viu o chapéu, mas eu achei um absurdo ele me dizer, é muito material, mas que coisa horrível, como muito material, quanto mais documentarista tiver material, melhor, isso é uma besteira, falar um negócio desses, um dia que já se viu, né, e o cara tá aí, o cara faz filmes aí, né, sobre relacionamentos, sexuais, sobre pessoas com problemas, existenciais, e eu falei, não, mas como tu não entende nada de música, né, dizer pra ele assim que, que ele não entende nada de música, não é a área dele, ele não entende que tem que ter material sobrando, tem que, quanto mais material tiver, melhor, né, ainda mais que, agora, reclamar que tem material demais, se viu alguém chegar pra mim e dizer que eu tenho material demais, mas que absurdo, é, e tem, né, e hoje, assim, né, aproveitando essa oportunidade aí do ser gay, né, então, que eu, se você ler o texto ali, eu antevi semanas atrás que ele ia morrer, eu dizia, ele vai morrer, não que eu sou um... Você conhecia, né, você tinha um contato com ele. É, eu convivi, que não é assim, como muitos vão ali, participam de um show, né, tem uma menina ali que é cantora, postou no YouTube, ah, meu amigo, pô, ela ficou ali uma semana no máximo, ou dou três dias com o ser gay, e eu disse que é amigo dele, tudo bem, pode ser até amigo, mas eu convivi, eu morei com o ser gay, eu tive que morar um tempo, sabe, lá em Sacuaremba, eu tive que morar um período para fazer o trabalho e tudo, ele, né, me convidou, né, eu fiquei, tanto que eu falava com o Siqueira, né, de Angster, né, o Luiz Siqueira, com frequência, com frequência, prova disso, que ele é a própria prova que eu estou há tempos fazendo isso, e, e aí, assim, tive a convivência, então eu sei das deficiências, eu tenho uma, como melhor contar a história, não como dois garotos ali, que apareceram esses dias ali, disseram, nós estamos com o livro do ser gay, esse é o definitivo, e definitivo nada, vocês só pesquisarem em biblioteca, se vocês fizeram duas entrevistas, ou três aí, é muito, né, e outra que, que a época que eu peguei, ele não tinha problema de memória, depois ele passou a ter, né, a ponto de, de a gente ter que passar o ridículo ali, no jornal Zero Hora, publicar aquele, que a Jane Joplin morreu em 71, pô, eu falei, não publiquem o que ele falou, a Jane Joplin morreu em 70, sabe, ela, ela teve no carnaval, no Rio de Janeiro, e meses depois morreu, ela morreu em 70, como é que pode, se publicaram em 71, né, então assim, você não pode... É, só uma sondagem que não pode falhar, é, depois teve aí um, um, um pessoal de São Paulo, que fez uma espécie de documentário ali, não estou subestimando, é que eles não entendem, eu estou falando assim, pô, por favor, pesquisem então, não saiam gravando tudo o que o cara diz, e publica e pronto, porque tem, sabe, então essa é... e você falou um negócio importantíssimo, é a função do jornalista, né, de verificar a veracidade do fato, tem uma fonte, será que aquela fonte falou, aquilo corresponde à realidade, ou a interpretação dele, então vocês na lei já tem essa visão, entendeu, que a gente tem uma visão de um ponto, você olha a coisa com todo, dentro do universo, isso aí, esse fato, de fato, ele é factível, é uma coisa plausível, ou foi uma fantasia que a pessoa teve do momento que falou? É que eu tenho vontade... Você tem uma responsabilidade maior. É, eu tenho vontade de contar a história, esse pessoal, pelo que eu vi, ele tem vontade só de mostrar o que o cara falou, tem duas coisas, a diferença entre mostrar o que o artista falou, durante uns 30 minutos de entrevista, ou às vezes, quando muito, uma hora e meia, né, uma vez o Roberto lá, foi entrevistado, eu me lembro para uma revista e disse que, ah, é só 15 minutos, aí quando viu, levou, a entrevista durou uma hora inteira, quer dizer que ele se empolgou, gostou, e é assim que acontece, né, eu já tive momentos, não vou dizer que todos foram agradáveis, mas, felizmente, assim, a maioria, né, reconheceu o meu trabalho, me tratou bem, viu que eu já tinha anos de pegada, né, só tive problema com dois, né, mas esses dois chegaram, ah, que vão gravar só meia hora, e deu, aí quando, todos eles que disseram que gravam é meia hora, acabaram uma hora e meia falando, né, então, é assim, né, e outros falam demais, gosto de falar bastante, e eu já sou um cara que fala bastante, né, estou aqui falando pelos cotovelos, então, imagina, né, então, quer dizer, o que eu estava falando do Serguei, é isso, eu tive essa, eu ficava na casa dele lá, eu acordava, né, às vezes eu acordava mais tarde, mas acordava no mesmo lugar, então, eu vi o que se passava com ele, e naquela época, porque... com personalidade, com maneira de cedo, isso aqui, é importante, e não só ele, como alguns outros que eu poderia te citar depois, então, quer dizer, é personal, é uma coisa personal, é intransferível, não adianta, pode aparecer um cara amanhã depois, aí, não, eu vou fazer a história do rock também, não, tudo bem, faz, mas tu vai ressuscitar o Sérgio Murilo, tu vai ressuscitar o Serguei, tu vai ressuscitar o Demetrios, os que começaram o rock no Brasil, né, assim, de campores, de campores, tu vai ressuscitar o Carlos Becker, tu vai ressuscitar a Célia Vilela, não, não vai, sabe, isso tudo eu consegui, sabe, assim, né, com raras exceções, por questões cronológicas, que eu não tenha conseguido, mas muito, muito raro, eu consegui, aqueles que não vão conseguir mais, né, não por uma questão de prepotência, ah, eu consegui, você não vai conseguir, não, é que eu personalizei o trabalho também, eu, na época que ninguém queria procurar esse pessoal, vou te dizer, ó, eu vou te dizer uma coisa que eu observei, do período, né, de resgate, eu lembro que entre 98 a 2000, não tinha ninguém interessado em entrevistar ninguém do início do rock, que eu me lembro é isso, eu levei o Serguei para o rádio, eu levei o Serguei para o rádio, eu levei outros nomes para o rádio, assim, né, que estavam aí fazendo só show, show ali, aqui, acolá, levei, citei os nomes dele, aí o Serguei começou a aparecer de novo, eu lembro que ele não aparecia em nada na TV, ali por 2000, 2001, 2002, que se eu pegar qualquer programa de TV, vai ver ele falando do Rio Grande do Sul, vai ver que, que ele voltou graças a nós ali, eu digo até nós, porque a partir do momento ali, tinha uma equipe trabalhando, assim, né, tinha até um grupo, é, que ajudava a captar demais, sempre eu sendo o cabeça, mas assim, houve, houve um protagonismo, né, então, nem todo trabalho tem um protagonismo, então, eu, 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 vou dar um exemplo, por exemplo, Rui Castro com a Bossa Nova, o cara, o cara tem um certo protagonismo, ele foi lá, ele entrevistou, ele não só entrevistou, como ele, de alguma forma, ele teve alguma convivência com um artista e outro da época, para dar um exemplo, né, então assim, e, e, em relação ao rock, eu faço isso, só que eu faço uma coisa que os outros não estão fazendo, eles não estão trabalhando o audiovisual, ou, 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 ou às vezes tem aquele que trabalha só com audiovisual, mas não sabe escrever, e tem aquele que sabe escrever e trabalha com audiovisual, eu faço as duas coisas, então quer dizer que, e ainda convivi com, isso, isso, e, então quer dizer, o, o, falando hoje, né, só para encerrar, eu estou vendo aí que, que foi, foi um pouco esticado, né, e, provavelmente você tenha compromisso agora, e, e, etc, é, o Serguei foi isso, eu tive essa, 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 essa ambiência, né, que se diz, é, vários shows, aí eu conheci a personalidade dele, eu sei o que ele pensa, e ele, de fato, era uma pessoa que não se cuidava mesmo, sabe, ele já tinha problema de anemia, ele, um tempo atrás ele esteve novamente aí, né, que até saiu nas revistas, jornais e tal, e, quando ele veio também aqui para o Sul, na minha casa, ele, ele, ele se alimentava mal, ele, aí, a minha mãe até serviu comida para ele, ele comia, aí ele comia mesmo, sabe, é uma coisa assim, bem, bem problemática foi, né, porque a própria vida do artista, né, o próprio pessoal que vive na noite, e ele não bebia água, a vida é complicada, ele não bebia água, tomava só Coca-Cola, aí não tem como, né, o cara fica desidratado, assim, se não tomar água, que é o caso, né, que deu agora o diagnóstico ali, quer dizer, as descrições, né, teve problema de, como é que é, de líquido, né, de medias de hidratação, anemia, Alzheimer, que é isso já, já na época, ele tinha essa, ele teve um acidente de morte, ele tinha começado o processo, né, é, o processo, então foi isso aí, aí eu publiquei semanas atrás, teve gente ali que me questionou, eu falei, não, então vocês vão ver, eu só estou dizendo aquilo, é que eu não pegou, quando eu vi, quando eu vi no dia da morte, eu digo, caramba, que coisa chata, morreu, caramba, ele estava 85 anos que ele tinha, mais ou menos, 80 e pouco, é, 85 porque ele completaria, é, é, completaria 86 em novembro, porque ele, ele é de, ele é de 33, né, ele é mais velho que o ator Francisco Coco, então quer dizer que, né, eu estou lembrando dessas datas, assim, porque eu gravo muita, muita, então quer dizer, ele, ele teve um reconhecimento, né, quando eu vi, quando eu vi, eu peguei, eu estava no Facebook, eu vi, eu tomo até, eu digo, caramba, essa ligação, parece que eu tinha que ligar, é, o Facebook para ver a tua matéria, é, tem a de hoje, tem a de hoje que eu falo, que eu falo pouco, porque eu digo, eu digo assim, na matéria de hoje, olha, eu já falei dele há semanas atrás, o que eu tinha para falar dele, para, para a matéria, não para livro, já falei, sabe, que nem você assim, falando do livro, eu cheguei e falei, não, o que eu tinha para falar agora, no momento, é isso, agora, eu escrevi, há dois anos atrás, já tinha escrito uma outra, e não vou ficar escrevendo toda hora, e, é a vida, você tem registro da vida dele, que não cabe no Facebook, não, não, não a página, você vai fazer várias, 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 é, no caso, o blog, o blog ali, que está, você entra ali, tem um link, você vai ver ali, a foto, tem uma foto, com a postagem, você clica na foto, vai abrir o site, abrir o site, lê a matéria ali, pode, está tudo ali, e tem a da Célia Avilela, tem a da Célia Avilela, que eu escrevi, com pouco material, né, pouquíssimo material, eu gostaria de ter mais material dela, mas não é difícil, imagina, eu que já tentei reunir o máximo, já não tenho tanto, imagina quem não tem nada, então, quer dizer, então, o que eu pude escrever até agora, foi o que eu ouvi, que eu escutei, escutei ali, o Sérgio Becker, o Siqueira alguma coisa, não tanto, ele não, né, algumas coisas que, aí eu fui montando um quebra-cabeça, mas não está completo, né, então, cada um vai me falar uma coisa, eu vou poder reunir isso, né. Mas você vê, você vê direitinho, que se eu te acordar, você pega o ponto, você quer organizar, você me fala, eu vou, o que eu tiver aqui, eu vou passar para você, eu vou te falar, eu passe em off, para não ficar o negócio, quebrando, o estruturo do teu trabalho, tá, e a pestilha, você não pode estar divulgando o pestilha, você vai pegar, e você vai, inclusive, muita coisa que nem interessa você divulgar, é, claro, é como você coletar, você tem uma visão do conjunto, aí você faz a peneirar, o que eu quero chegar, a minha linha de mestre do cinema é essa, mas eu tenho informação tal, tal, e enriquece, né, o que você pudesse, fala para mim, que a gente vai se falando. Beleza, beleza. E parabéns pelo teu trabalho. Não, obrigado, obrigado, mas em off, eu vou te contar o que, o que que é realmente que eu estou fazendo, porque aí, dessa vez, claro, eu tenho, meu trabalho está registrado, mas não é por isso, eu não vou contar o estilo que eu estou usando, então, ninguém vai poder mais se servir a essa fonte, porque já tem um parco. Então, quer dizer, aí o seguinte, é uma coisa bem diferente, bem nova, no sentido, não fizeram, né, e o formato que eu criei, e a outra coisa interessante, é que tem esse, como se diz na política também, esses atores, na verdade, seria um personagem, que está um pouco, como a tua própria banda, né, que eu não encontrei material, assim, tanto quanto eu imaginava, né, as bandas que você tocou, e, e, e precisava, né, então, quer dizer assim, agora que a gente vai, vai ter esse contato, né, você vai, vai, vai me passar, eu vou repassando o que eu tive aqui, justamente você vai filtrando o que interessa, o que vale a pena dentro do trabalho, mas que depois você conta comigo, que eu puder colaborar, estamos aqui. Certo, certo, e outro dia nós vamos fazer um programa, fora esses depoimentos, vamos fazer um programa só sobre, você me contando, The Angels, The Angels, e nós vamos botar umas músicas ali, e eu vou botar no ar, né, então, assim, que música você escolheria, para a gente encerrar aqui agora, o programa aqui? Olha, inclusive, para te colocar a coisa, tem um, tem uns fãs da banda, entendeu, que eles criaram, então, se eu não, eles jogaram no YouTube, um mix, de The Angels e The Youngsters, então, fizeram um mix, do The Angels, do Young e do Roberto Carlos, então, ali tem os nossos longoprins, ele passa a série de músicas, entendeu, que foi porque, nós fizemos, inclusive, um trabalho que deu muita coisa, porque, não sei se deve ter pegado, alguma série de TV, os intocáveis, os Rotas 66, isso tem DVD, né, os intocáveis, tem DVD, tem DVD, tem, 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 tem essa série, o Sete Dias na TV, que eram temas de, 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 de filmes, de séries de televisão, que passavam na hora, entendeu, então, isso aí, nós fizemos, essa coisa todinha, a parte do Rale Galha, quando, quando nasceu o Rale Galha ali, então, tem, 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 tem umas temas interessantes, esses intocáveis, ele tem uma história, da gravação, que acontece, poxa, a Copacabana propôs, para a gente, olha, vamos pegar esse livro, mas, poxa, você fazer, com cinco gatos pingados, a reprodução, o arranjo, de uma música, que tinha um orquestro, do Nelson Riddle, com 20, 30 cobras gigantes, da música, com todo recurso, de orquestra, de instrumento, tudo assim, não tínhamos nada, poxa, então, gravador, com um, um canal de gravação, da Copacabana, muito precário, e, tem que reproduzir uma coisa, então, a gente teve que inventar, instrumento ali, por exemplo, tive que afinar a bateria, com, com um som parecido, com o baixo, para a gente tocar em unísson, na introdução, o Sérgio, teve que gravar, o saxofone, na primeira passagem, com o sax tenor, e depois vocalizar, com o sax barito, para simular, um naipe de coisa, então, essas coisas, que você tinha que fazer, as tripas ao coração, porque não tinha, hoje, você pode fazer, fazer o que quiser, grava cada, cada elemento, ou possa gravar, cada tambor, da bateria, que eu, naquele tempo, você não tinha, você tinha que se virar, porque você devia ali, então, essa coisa, para dar o efeito, que tinha, era, era, tirar leite de pedra, não tinha essa consciência, era improviso, muito improviso, em cima, e cansar, você batia lá, era o tempo todo, martelando, e, o processo é o seguinte, que a gente, o único que lia a música, na banda inteira, era o João Neves, ele lia cifras, ele era baixista, ele lia, ele pegava harmonia, pela, pela balina, e de baixo, e daí, a gente desenvolvia, todo, toda, coisa de ouvido, e, e, vou fazer os arranjos, e foi assim, que saiu toda a Jovem Guarda, pô, mas, todas as músicas do Roberto, foram feitas assim, no improviso, e, em 15 dias, em 15 dias, a gente fazia o arranjo, e em 3 dias, a gente, matava o disco, 4 faixas por noite, e não embala, hoje não, você tem coisa, você vai para o Estado Unido, passa 3 meses, fazendo a, depura, gravação, tiros, defeitos, tal, tal, ali não tinha, o que saísse, saía, pô, certo, errado, não acredito. Mas, foi muito bom, então, esse nosso bate-papo aí, se for muito agradável, se está o que for, você me fala, temos aqui. Vamos ver se o público vai ter, vai conseguir escutar por tanto tempo, foi um pouco extenso, mas, enfim, vamos encerrar com a música do Serguei, que o Serguei gravou com o The Youngsters, o que você acha, em memória? Eu acho que é uma boa, é uma boa. Alucinações de Serguei? Alucinações de Serguei, é. Certo, certo, certo. Então, tá, vou colocar aqui, no ar, as alucinações de Serguei, gravadas com o The Youngsters, né? E aí, na próxima oportunidade, a gente conversa, então. Tudo bem, estou à sua disposição. Então, falou aí, programa Bíblia do Rock, com a presença hoje do Romir, pioneiro, músico pioneiro, das bandas The Angels, The Youngsters, Estou esquecendo de mais alguma coisa? Não, não, é isso mesmo. Certo, certo. E aí, numa próxima oportunidade, estaremos aqui novamente, falando de rock. Um abraço para todos aí, uma boa noite. Vocês gostam de Wanderleia? Não! Vocês gostam do rei Roberto Carlos? Não! Vocês gostam de Serguei? Então, eu vou cantar as minhas alucinações. Seguei a larga e essas calças, que parecem dois punis, camisas coloridas, faça delas cortinado, calça perdadinha, só quem usa é transviado, boca de fino, pra marujo ficar bem, bermudas de florzinha, pra meu filho não convém. Nessas alucinações, vejo o rei Roberto Carlos, dirigindo seu caramba, tremendão todo adoidado, ele tem cabelos longos, ideias longas também, e comanda a jovem guarda, barra limpa esse rei. Burguesia respeitosa, escravizada tradições, não entende o nosso mundo, nosso mundo de emoções, aí vai nosso protesto, juventude sangue quente, nossa música avançada, representa a nossa gente. A CIDADE NO BRASIL Mamãe me compreenda, nossa lenda é do passado, o acuso da guitarra, é pra nós o avançado, nossa meta é liberdade, nossa música é emoção, nossa vida é mais verdade, eê, 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 nossa canção.